A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é uma só Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é uma só A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem é cascadura Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é cascadura Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é cascadura A barata diz que tem um sapato de vivela É mentira da barata, o sapato é da mãe dela Ha ha ha, ho ho ho, o sapato é da mãe dela Ha ha ha, ho ho ho, o sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem é de capim Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é de capim Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é de capim A barata diz que tem um chinelo de peludo É mentira da barata, ela tem o pé peludo Ha ha ha, ho ho ho, ela tem o pé peludo Ha ha ha, ho ho ho, ela tem o pé peludo A barata diz que tem sete saias de balão É mentira, não tem não, nem dinheiro pra sabão Ha ha ha, ho ho ho, nem dinheiro pra sabão Ha ha ha, ho ho ho, nem dinheiro pra sabão Ha ha ha, ho ho ho, ela tem o pé peludo A barata diz que tem um vestido de babado É mentira da barata, o vestido tá rasgado Ha ha ha, ho ho ho, o vestido tá rasgado Ha ha ha, ho ho ho, o vestido tá rasgado A barata sempre diz que viaja de avião É mentira da barata, ela vai é de fusão Ha ha ha, ho ho ho, ela vai é de fusão Ha ha ha, ho ho ho, ela vai é de fusão Ha ha ha, ho ho ho, ela vai é de fusão Ha ha ha, ho ho, ela vai é de fusão Ha ha ha, ho ho ho, ela vai é de fusão Ha ha ha, ho 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 ho, ela vai é de fusão